A espetacular na LNF 2021, Jackson no gol com a dois, Igor cinquenta e cinco, vinte e sete Ernesto, treze Juninho Paulista, trinta e dois Ian, o treinador é o conhecidíssimo Paulinho Sananduva, tá aí os iniciais da equipe do Joaçaba. E nós vamos pro outro lado, Magnus vem assim, com três, Lucas Oliveira, catorze Rodrigo, dez Kevin, treze Pedrinho, onze Sinoe, treinador é o Ricardinho, definidas as duas equipes. Lembrando um fator importante no Carlos Sandro em falsete a todos, não temos a torcida presente nos ginásios nesta última rodada, até como forma de justiça para que todos possam desempenhar a última rodada sem o apoio da torcida. Teremos o retorno gradativo nos playoffs, e aí todos os times que passaram os playoffs tenham a oportunidade de jogar com o apoio do seu torcedor. Entrou pisando, tentou a finalização, a bola ficou um pouco pra trás, ele não pegou como queria. Olha o ataque, a resposta do Joaçaba, o chute travado, voltou com Juninho, passou o pé em cima da bola, agora ele bate pra fora. Primeira ação com o Ernesto, que recebeu um passe do Peru, mas é assim, um tal de faz e me abraça, mas a bola não foi pro fundo da rede, ó, vamos ver? Peru arrancou, deu o passe, Ernesto, travado, bem demais. E a volta, olha o Juninho, como deixa dois marcadores no chão na sequência, a bola pra fora. Boa da equipe sub-20, passaram pelo nosso querido e amado Douglão. Com certeza, Ian já tocou na bola, a bola chega pela ala direita, Ian se apresenta pra batida! Gol! De Ernesto! É do Joaçaba! Eu vinha cantando a bola da movimentação do Ian, ele deu o toque e se apresentou. E aí ele bate buscando o segundo poste, o Ernesto fechou! Coloca pro fundo da rede, veja aí, ó, rolada de calcanhar, olha o Ian, como dá o bate buscando o segundo poste, o Ernesto fecha bem demais! Tá na frente o Joaçaba, Sandrinho! Que golaço da equipe do Joaçaba, né? E como trabalha bem essa equipe do Paulinho Sananduva. Eu dizia, o Paulinho sentindo o melhor momento. Pedrinho recupera, já toca com o Kevin. Kevin domina na quadra de defesa, ainda acha o Pedrinho na ala direita, ele vai com a perna esquerda, traz pro meio, balançou na frente da marcação, achou o passe no Sinoé, protegeu o Pedrinho, que golaço! Gol do Magnos! Aí, meu amigo, é aquele gol que você pega. E se você tem o seu filho que joga futsal, vai na escolinha, professor da escolinha, pega esse lance agora e mostra. É o beabá do futsal. Passa, toca, se apresenta, usa o pivô e o pivô faz o seu papel de garçom. Eu diria o futsal raiz, né? E por isso que o pivô, a posição de pivô, por mais que muitos gostem e joguem num 4-0, mas a posição de pivô não vai acabar nunca, né? E aí, uma jogadaça tradicional, como a gente costuma dizer, uma jogadaça das antigas. Eu gosto muito, sou muito fã do jogo desse camisa 3 do Pedrinho. E esse patinho, né? Os caras aprontaram, fizeram stories aqui, meu e do Sandrinho. O Sandrinho como capitão América e eu como homem de ferro. É, os super-heróis da E-Sports. É isso! Vamos lá, olha o Joa Saba chegando no ataque, o passe de desvio no meio do caminho, Lucas Gomes. Vez uma ótima jogada do Lino, que enxergou muito bem o seu companheiro sozinho na ala esquerda. Lino escapa bem da marcação, vai conduzindo essa jogada, toca com o Lucas Gomes, ameaçou, bate, traz pra esquerda, rola pra trás! O Charuto pegou na orelha da bola, ainda a jogada. Charuto bate pra fora, o melhor futsal do mundo, sempre aqui ao vivo e online. Ombro, Chalazeira, incendeia o jogo. Raoni, parece que o Ricardo e o Paulinho Sananduva estavam me escutando na primeira trupada. Foi eleito o melhor jogador da Liga, foi campeão da Taça Brasil da Liga Nacional com o Pato. O Danilo sempre muito importante em todas as equipes, onde jogou, onde passou. Erro do Johnny, olha o Joa Saba retomando, passou pelo Ian, se joga na bola o Lino pra tirar! A opção do passe do Ernesto para o Ian, o Ian não alcança. Veja aí, erro do Johnny, ele olha a frente e dá o passe na ala direita. Interceptação rápida do Ernesto que toca e olha o Ian não alcança! O Ian não alcançou, né? Rodrigo, Ricardinho, tocou meio que na fogueira pro Rodrigo, Alisson, Ricardinho de novo, passe com o Rodrigo! Ele tentou o desvio e quase saiu um corta-luz. O Jackson faz a defesa, Bazinho, acha o passe no corredor mais à frente. Bola recuada mais atrás, aí vem a equipe do Joa Saba, o Joa Saba também mudando algumas peças. Vai com tudo, com o Juninho Mota, tocou na frente, pisou o Igor, rola pra trás. Mas, Bazinho bate, a bola vai pra fora, é o melhor futsal do mundo, sempre aqui ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade. Aí o passe, quem recebe é o Bazinho, complicado pra fazer o giro no espaço curto de calcanhar, que toca, hein? Sensacional! Uh, rapaz, Igor, que jogadaça com o Bazinho! A bola vai pra fora, Igor! Descobre a marcação do Ceará, vamos ver o que ele faz. Lindo corte, bateu pro gol, defesa do Jackson! Respira, Sandrinho! É muito difícil, né? Tirar a bola do Lino, né? Olha aí, de novo, lindo lance! Aí se atrapalhou. Não encontrou, olha lá, a gente vê o replay, né? Quando o Ceará dá o bote, ele traz pra dentro, aí já lambe ela. E o jogo lá deve estar no finzinho também, né? Mais uma vez o Davis, o Bastinho bom de bola, né? O Davis sempre aparecendo nos momentos importantes, nas partidas decisivas importantes. Eu acho que com esse empate, quem fica com a vaga é o Corinthians, né? Bazinho bateu, o Johnny pega, bola viva, Ian! Chapou pra fora! Bola que sai, o Ian tá voltando. Olha o chute de longa distância, aí tá esperto o Jackson. O futsal é sensacional, é pura emoção. Ernesto, restando 15 segundos. Toca com o Bazinho, o Bazinho com o Ernesto de novo. A movimentação, vamos ficar de olho na movimentação agora do Joaçaba. Olha o Ernesto! Johnny pegou! Chuta que chuta de qualquer jeito, Barão! Que pesaça do Johnny agora, né? O Ernesto parou entre a primeira e a segunda linha. A bola entrou na ala, ó. Ele vai e para, olha ali, ó. Entre as linhas de defesa. Recebe já lambendo e...